Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a minha verdadeira face, Muzan Demon Slayer do Max, né? Acho que fazia, sei lá, uma ou duas semanas que eu não fiz uma música do Max. Não lembro se ele lançou uma música semana passada. Não sei, se ele lançou, talvez eu não tenha visto. Vou até ver aqui no canal dele pra ver se ele lançou ou não. Porque eu não consigo lembrar. Ah, nem faz mais de mês que ele não lançou a música agora que eu percebi. Por isso que eu tava achando tão estranho, assim, tipo, vai, faz tempo que eu não escuto uma música do Max. Porque eu andei um tempo reagindo a bastante músicas do Max, sei lá, eu trouxe umas duas ou três músicas dele pra semana aqui no canal. Aí, tipo, do nada parou e agora que eu fui e reagir eu olhei e pensei, ué, mas, sei lá, faz tanto tempo. Mas, enfim, ele trouxe aqui uma música do Muzan. Recentemente eu também reagei uma música do Muzan, só que foi do Teus. E, sei lá, acho que foi a única música do Muzan mesmo, solo do personagem, foi a do Teus que eu vi. Então, acho que seria a segunda. Quero ver, assim, de que forma ele vai contar como o Muzan é. Talvez foque na história, talvez foque em uma coisa mais agressiva, assim, só um detalhe... Tipo, só da vida unir dele. Talvez não conte a história dele antes. Enfim, não sei. São coisas que eu só vou descobrir vendo o Rap, né? Ainda mais porque o título é Minha Verdadeira Face. O que eu achei muito legal, porque o Muzan, igual quando Tanjiro encontra ele lá na primeira temporada, lá no meio do povo e tudo. Tipo, ele aprende a ser uma pessoa normal. Então, acho que talvez ele use, assim, daquela cena pra desenvolver um refrão, provavelmente, falando... Ah, Minha Verdadeira Face. Talvez em algum momento fale que ele finge já ter uma família, alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos ver, né? Já falei demais. Quase dois minutos falando, é muito. Em três, dois, um e... Já! Acho muito engraçado. Já, eu sempre cito isso nos outros vídeos, quando eu dou as propagandas, assim, de como a voz dele fica muito diferente de quando tá cantando. Sei lá, precisa de outras pessoas falando. Tipo, eu sei que isso é normal e tal, mas sempre me chamou muita atenção. Pode cantar a história dele. Ainda é bem. Ainda é bem. Ainda é bem. Ainda é bem. Um vídeo, assim, uma coisa assim, uma coisa assim, uma vez mais foque. Acionou até demais, né? Deixa eu pensar, como será que o museu descobriu que morreria no sol? Deixa eu pensar, como será que o museu descobriu que morreria no sol? Nossa! Não sei, a Fernanda se aprendeu bastante. Deixa eu pensar, como será que o museu descobriu que morreria no sol? Nossa! Esse é o pro, porra, é bom. É, ele é o museu do sorte, né? Também teve que até lá, né? Pra fugir. Essa parte tá me surpreendendo bastante, essa música bem diferente, assim, do normal que o Max faz. Normalmente ele faz uma coisa mais sentimental, mais calma. Mas se você tem aí diferentes vídeos, uma vez ou outra, aí ele faz uma coisa diferente, mas só que vai se fazendo, assim, mais diferente, assim, do normal. Até porque o pessoal de comozão, aí não tem como fazer uma música mais sentimental e tal, mais calma, né? Nossa, essa parte que ele fala, eu coleciono Ones. Que parte boa. Ah, não entendo que já tá acabando. As músicas do Max são tão rapidinhas, eu já reclamei isso em outros vídeos, mas eu gosto tanto das músicas do Max, pena que elas são assim, mesmo que são maiorzinhas, passam também assim, muito rapidinho. Será que vai falar mais alguma coisa? Só mostrando as imagens do Muzan. Não, pelo jeito não. É, enfim, já vou parar aqui mesmo. Enfim, eu gostei muito dessa música, como eu falei durante o vídeo, essa música me surpreendeu bastante, assim, a forma que ele cantou, principalmente no refrão. Quando ele fala, eu coleciono Ones, me surpreendeu muito, eu gostei muito disso. Acho que essa, bom, provavelmente acho que é a minha música favorita do Max. Não tenho certeza, vou até dar uma olhada no canal dele, pra ter certeza que é a minha música favorita dele ou não. Hum, eu li aqui, ele tem essa da Sakura, eu gostei dessa música da Sakura, mas essa aqui, ai, eu tô muito na dúvida, porque eu gosto, nossa, eu tô muito chocado com essa música. Porque esse refrão, não é assim, uma música assim do Muzan, sabe? Não é assim, mais uma vibe rock e tal, ali, um beat, uma guitarra, eu acho ali, no início, assim, extremamente marcante, no início. Depois da música, eu senti ainda mais, parece, assim, que minha atenção foi utilizada, assim, mais pra voz, assim, do que pra, pro beat e tudo, enfim. Mas, eu gostei, assim, que contou a história do Muzan, da forma que contou, da forma como o Max cantou também, foi bem diferente do normal que ele canta. Então, foi, assim, uma música bem, como pode dizer, inovadora mesmo, foi, assim, bem diferente, porque eu tô acostumado, assim, a ver do Max, e que eu gosto bastante disso. Eu gosto quando isso, assim, uma coisa fora do normal, uma coisa que não é tão genérica, pra mim, sempre me chama muita atenção, então, nós tô muito na dúvida se essa música ou a da Sakura, do Max, é a minha favorita. Eu gosto, sei lá, enfim, não vou tentar dizer qual é a minha favorita, porque eu tô em dúvida entre essas duas, nossa, mas isso me prova como eu gosto da voz do Max. Às vezes eu penso, tipo, será que eu gosto tanto, assim, da voz do Max, ou, sei lá, é só o costume de escutar as músicas dele, ali, de vez em quando, aqui, pro canal, e tal. Daí, quando eu escuto uma música, assim, eu percebo, tipo, nossa, eu gosto mesmo das músicas dele. Mas, enfim, o vídeo foi esse, o link do vídeo original tá aqui embaixo, aqui na descrição, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!